O jogo foi no Ginásio Vermelhão, em Salto do Lontra, que ficou lotado com pouco mais de 700 torcedores, porque o Arrudão estava reservado para a abertura dos Jogos da Juventude do Paraná. O Marreco entrou em quadra após duas derrotas, e com bola rolando, Pedro Rei marcou o primeiro do time aos cinco minutos jogados. Pouco tempo depois, o Fozla empatou. Final do primeiro tempo, um a um. Na segunda etapa, Alexandre Pintinho fez o segundo, faltando 13 minutos para o término. E faltando menos de dois, sem goleiro, Fabiano Assade apertou a marcação e marcou o terceiro do Marreco. Final, Marreco 3, Foz 1. O resultado coloca o time do Sudoeste em vantagem para o jogo da volta no Oeste do Estado. A partida será no próximo sábado, no Ginásio Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu, às oito horas da noite.